Tiroteio na zona oeste de São Paulo, um bandido morre e o outro fica ferido. Como é que aconteceu esse tiroteio em Luiz e Calegari? Muito bom dia, Gotinho, a você e a todos que nos acompanham. Olha, dois criminosos tentavam assaltar um estacionamento no Butantã, só que eles não contavam com a presença da polícia, que estava ali por perto patrulhando o local. Imediatamente os policiais perceberam a movimentação estranha, foram até o local, fizeram a abordagem, só que os criminosos reagiram, houve uma troca de tiros e os dois foram baleados. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local, o outro está internado e a gente não tem informações sobre o estado de saúde dele. Gotinho.